É engraçado essa falta que você me faz. Eu acho que com o tempo a gente até supera a grande falta do dia a dia. Mas são esses pequenos detalhes que acabam comigo. Como a forma de gelo sempre vazia, por exemplo. Era você que enchia as formas. Colocava em cada uma delas uma folhinha de hortelã. Lembra? Eu perdi o hábito de encher. Se eu lembrar de encher, eu não vou lembrar de comprar hortelã. Foi você que me ensinou que a vida não precisa ter sempre o mesmo gosto. Era Chardonnay com a sua mãe. André Martini com o meu pai. Melô para os dias frios. Caipirinha para o dia de calor. A cerveja podia até estar quente. Desde que nós estivéssemos com os nossos melhores amigos. E o uísque. Para os dias tristes. A garrafa estava inteira. Agora é um uísque. Sem gelo.